Há dores nos pés, cansado de andar Não descansarei até te encontrar O medo da noite já se foi Pois vejo o dia renascer O vento frio meu rosto me ensinou Que o sol sempre volta a aparecer Mesmo que eu esteja no deserto O oásis avistarei Nos teus braços eu encontrarei Os pedaços que a jornada me arrancou Ao chegar aqui, teus olhos eu verei Ao ouvir tua voz, saberei quem eu sou Ah menino, olha só Os pés estão cansados de andar, sim ou não? Significa que talvez você esteja enfrentando uma longa jornada E a jornada tem tudo a ver com dor Porque quando a gente sai de um lugar pro outro Desejando chegar e esse lugar não é perto É longe, sim a gente vai andar muito e vai doer Já fez uma caminhada? Já fez uma semana de academia sem nunca ter feito? Ai, 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 dói tudo né? Pois é, porque não estamos acostumados E talvez você hoje não esteja acostumado Com essa jornada em que você decidiu Percorrer, seguir, caminhar Pois é, ainda que existam dores Ainda que existam machucados nos pés Pés cansados de andar Medo, frio, noite, solidão Digo pra você que só chega quem sai E o mais importante do... Acho que da nossa existência, da nossa vida né? Vai ser sempre estar a caminho Você já reparou que quando você desejou muito alguma coisa e conseguiu Passou um tempo e você já não estava mais afim daquilo que você alcançou Que conseguiu? Quer um exemplo? Um objeto que você compra, um celular de última geração Um carro, uma casa E foi feita uma pesquisa científica que prova isso Um objeto ou algo que a gente adquire Vai nos fazer felizes por, no máximo, três meses De três a seis, vai, para os mais otimistas Isso prova que o que a gente compra ou o que a gente alcança Não é o principal Mas como a gente vai Como a gente chega Repare que é muito importante nascer E, infelizmente ou felizmente, um dia nós vamos morrer Mas o que interessa não é nem o nascimento somente ou a morte Mas o que? O que a gente faz enquanto está vivo Da mesma forma, uma viagem Se você prestar atenção Existiram vezes em que você foi viajar E você ficou mais feliz na viagem Do que provavelmente chegando lá A gente está doido para viajar Trabalha o ano inteiro Chega o final do ano Não, vou viajar E aí a gente vai Faz aquela viagem legal Aquela expectativa Não dorme direito uma noite antes Porque está ansioso para viajar Está feliz, está ligado Para naqueles lugares legais Toma aquele café Tira foto daquele ponto turístico Beleza A gente chega no lugar Passa um dia, dois, três, quatro A gente começa a ter saudade Da nossa cama Do nosso chuveiro Da nossa casa Por isso, o mais importante Não é apenas chegar O mais importante É estar a caminho Daquilo que a gente espera E a felicidade Não mora onde a gente chega Nem onde a gente sai Mora no caminho Aproveite a sua jornada Não desista E encontre o que você precisa Enquanto estiver caminhando Se os pedaços caírem pelo caminho Depois você volta e pega O importante É caminhar Valeu galera Esse foi mais um Cantinho do Pensamento E a gente se vê semana que vem Até mais E aí